Estamos no episódio 7 da saga Rumo Bronze ao Ouro, aqui no Ultimate Team Division Rivals, modo co-op, beleza? Esse é o time aí no episódio 7, na última partida a gente conseguiu trazer aí Vard, já o jogador ouro comum, a nova contratação, para quem já acompanhou os episódios aí, a gente começou com o time todo bronze, já está saindo os jogadores bronze, nosso artilheiro aqui, Puter Roof, então vamos ao rumo aí agora para poder fazer mais uma transferência para o ouro comum, beleza? Então, a gente ajustou aqui os contratos, beleza? Vamos ajustar aqui agora a questão de controle, aqui a gente corta para poder fazer exercício. É mesmo, era bom a gente já ter configurado o controle, não foi, véi? Vai não deu para configurar, né? Bora tentar configurar aqui, véi? Mas se bem, beleza, aqui tinha que abrir em live. Vai! Aqui, galera, essa é a recompensa aí, a gente vai escolher as recompensas aí da semana, certo? Lembrando que a gente, na medida que a gente vai jogando o Division Rivals, a gente tem ali o direito às recompensas. Essa semana aí, a gente tem direito à opção 1, opção 1 aí no caso seria um pacote ouro prêmio Jumbo, com 26 jogadores, um pacote ouro prêmio de atleta e um pacote variado de impulso raro, 80 pontos na classificação da Champions. Tomara que o nosso time Flamengo dos Futebol Clube consiga chegar na Futebol Clube, já é um campeonato mais exigente e 300 pontos de XP, beleza? Esse é o pacote negociável, os jogadores aqui a gente pode vender. Nesse pacote aqui já são dois pacotes ouro prêmio Jumbo, eu acho que vale a pena a gente pegar um pacote maior, mesmo que esteja não negociável, para ver se a gente tem a possibilidade de trazer jogadores melhores. Então são dois pacotes ouro prêmio Jumbo, com 26 jogadores, dois pacotes ouro prêmio de atletas e dois pacotes variados de impulso, e mais 80 pontos de presença. E o outro, opção 3, que não acho interessante, 10 mil moedas. Mas 10 mil moedas a gente faz fácil, né gente? Na verdade a gente faz fácil, mas é um pacote ouro prêmio de 26, um pacote ouro prêmio de atletas variado, 80 pontos de classificação e 300 pontos mais 10 mil, certo? Vamos optar pelo pacote 2, para ter a chance de trazer mais jogadores, beleza? Beleza? Vamos abrir aqui. Abrir não, só selecionar e... É só selecionar que a gente vai abrir em live aí no... No TikTok. Estamos aí, ó, na divisão 8, não é isso? Para poder... Divisão 7, essa melhoria. Avançar. Então pegamos esse pacote aí. Então galera, para vocês entenderem aqui, ó, na medida que a gente vai jogando a divisão, a gente vai tendo direito, ó, a ganhar. Então a gente está aí agora. Se a gente tiver 3 vitórias, a gente tem direito a essa recompensa aqui, ó. Está vendo? Se a gente ganha, é... Ah, mas precisa chegar na divisão. Beleza. Aqui é a questão da divisão. Beleza. Vamos. Vamos puxar aqui uma partida. A gente está aqui, ó, o progresso nós estamos... Cadê o milhão? Na divisão 8. Precisamos chegar... Estamos a jogar mais 15... Mais 5 partidas, a gente chega no marco 2. Exatamente. Beleza? Então vamos puxar a partida aqui. Vai dar um treinamento antes? Não. Não, não vamos para o spreadbattle, não. Vamos entrar logo no... No... No levels. Só para mexer no controle. Vamos entrar no ponto controle? Ah, não. Tanto faz, Gui. Fazer aí a... Não, mas só aqui para entrar na... No divisão com a galera do TikTok. Tá ligado? É, vamos só... É... Avançar. Avançar. Para configurar logo, Porque dá aquela trabalhinha... Lembra daquele problema do controle? Se bem que naquele dia entrou fácil, não foi? É. Para o bronze, ou para o ouro... O ouro comum, tá vendo? A primeira contratação, gente, do ouro comum foi Jamie Vardy. Ele já teve uma partida, não marcou nenhum gol, certo? E aí, para vocês entenderem... Não, é o Xbox Series S, Lucas. Xbox Series S. Xbox Series S. Ó, perceba que a gente tem cartas boas aqui, tá vendo, galera? ontem em live, quem estava na live ontem aí, viu que a gente tirou o Dzeko, que é da... Como é? Da Conferência League. Da Conferência League. Essa carta aqui, galera, é o seguinte, qual é a diferença dela? Vejam aí, ó. Uma final, o EFA é da Conferência League. Vem essas duas partidas restantes, e isso é na vida real. O time de Dzeko, se ele ganhar duas partidas, na Conferência League, ele tem um up no overall, ou seja, ele vai para 89. E se no mata-mata, ele for para o mata-mata, ele ganha mais um ponto de overall, um up, então, essa carta, ela pode ir para 90. Certo? Para vocês terem ideia. Então, é uma carta que a gente vai acompanhar aí, durante a live, para poder a gente jogar com ela, quando a gente tiver. Então, ele não pode entrar no time agora, ele só pode entrar, depois que o nosso time tiver todo o ouro raro. Então, perceba, ontem a gente tirou Courtois também, em live, quem estava em live viu, e tiramos também Grimaldo, que é do time of the week, que é o time da semana. Está vendo? Que é um jogador bom também, overall bom, tem playstyle também, estilo de jogo, bola parada, ele tem um playstyle de passes, e tem o de defesa. Certo? Então, para vocês entenderem. Então, essas cartas aqui, especiais, só podem entrar depois, que a gente começar a fazer a troca dos jogadores, ouro... Vai não, teu, vai não, dá não, dá não, dá não. Ouro raro. Certo? Ouro comum, esses jogadores, percebam em live, está vendo que tem umas cartinhas que brilham? Está vendo a diferença dessa carta aqui, de Gerard Moreno? Ó, essa faixa amarela que tem lá atrás dele, é um ouro raro. E essa carta aqui é um ouro comum, que a gente pode utilizar fazendo a transferência. Então, a próxima vitória, a gente vai fazer a troca, a gente vai ver quem vai trocar aí agora. Nesse exato momento, nosso melhor jogador do time prata, é esse jogador aí, Johnson, que já fez 41 jogos, marcou 18 gols, e nova assistência. O melhor do bronze foi Butterworth, e é o melhor hoje do clube, que marcou 26 gols, 53 jogos, e deu 11 assistências. Beleza? Lembrando, o desafio depois, que a gente tiver com ouro raro, é o quê? A gente vai fazer uma enquete com a galera aí, da live, os inscritos, para saber, se o time ouro raro, depois que a gente for montar, se a gente vai montar um time brasileiro, se a gente vai montar um time da Premier League, se a gente vai montar um time da Liga, da Espanhola, isso a gente vai ver. Ou, as meninas também, que a gente viu que tem as meninas que acompanham também, mas na FIFA, nesse EFC 2024, tem também as cartinhas femininas, a gente pode montar também um time feminino, tá vendo? As meninas, nesse ano aí, estão participando também, tá vendo? Estão participando também. O que é esse toque aí, que tá tocando na... Oh, falando pro cara que não tá, véi, finalização quebrada, equilibrada, tá não. Porra. Tava o que? Tava não. E era o meu, porque eu que dei pausa. Tá, tá. Você tem que dar a pausa depois. Galera, o uniforme atrapalha aí não, né? Sim. Calma. Vai que tá, vai que tá. O problema tem, rapaz. Bora, vamos lá. Bora. Mas a gente tem um problema, galera. Nosso time morre no segundo tempo. Legal. Sempre no segundo tempo, a gente toma... Ou logo assim que toma o gol, a gente já pipoca legal. Foi mal, foi mal. Perdi uma bola que não deveria perder. Mas já tomei. Eita. Ah, não, 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 não. É, gente. É o que vocês dão pra ver. Tá vendo? No time a gente faz um gol e sempre toma, galera. A zaga ainda é inconstante, ainda. Boa. Galera, dois problemas que nós temos. Não conseguimos segurar jogo e perdemos muito gol na cara. Então, coisas bem... GOLAÇO! Eu não ia atacar aí, não, mano. Vai! Eita! É nóis! Hoje é dia. Jogou muitos. Eu queria que a gente vá colocar o placar ali. Deixa você acabar... Já, já o jogo do Palmeiras é um. Mas bora se concentrar aqui. Vamos só fazer uma mudança aqui porque nosso time não aguenta até o final. Pra cá, deixa eu trocar a barra aqui. Lembro que Barney tá do lado de cá agora, viu? Sim. Galera, lembrando que a gente já tá ali. A gente... Não sei se percebe. Começou o jogo. Começou o jogo. Já, já, já. Valeu, Yasmin. Valeu, Yasmin. Já, já a gente tá colocando. Deixa só terminar a partida. A gente tava na igreja. Amém! Tamo junto, irmão. Obrigado pela presença aí, galera. É isso, sempre coloque Deus em primeiro lugar. Fez o certo. Vamos lá. Segura o barba, hein? Segura o barba. Segura o barba. Daquele jeitinho. Já não conheço esse FIFA, não? Ó, galera. Olha a pressão que a gente vai tomar agora de necessário, ó. Não. Eu me recuso a tomar essa pressão hoje. É um espaço de deficiente. Ó. Aí o time começa a tomar... Vamos segurar que nem a gente postou hoje. Calma. Calma, mas ainda tá bem riscado. Eu posso tocar aqui nesse bicho que eu marquei aqui? Nesse bicho que eu marquei aqui? Ele mesmo. Boa, garoto. Ó, galera. Pode ver, ó. Ó o sufoco que a gente vai... Pode matar. Ó. Ó. Já não sabe? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Pode tentar o que for. Pode tentar o que for. É toda vez isso aí. A gente tenta segurar o placar e não consegue porque o time faz com que a gente perca a bola. Pode ver, hein? Pode ver aí, ó. É isso. E olha que foi antes de a gente tomar o gol. A gente já sabia o que ia acontecer. A gente já sabia disso. É toda vez. E a Asmi que joga aí já sabe como é esse bug dos 90 aí. É inacreditável. O nosso time morre. O time morre. A galera aí que joga o FIFA sabe que os 90 minutos... O que quer vai assistir aqui? O que é? E não levantar mais Se sair igual do Palmeiras A gente não vê primeiro aqui A galera que já tá acompanhando Primeiro que a gente já vai Flopando Floda, floda, floda com o coração verde Pode flodar Não tem problema nenhum E mano, entenda uma cor Passa Que bolão Eu vou ficar fora Lá em cima Segurei, segurei a pelota Relaxa, relaxa, relaxa Só bora segurar o jogo Não tira o lateral não Trava de atleta Opa aí Vocês viram galera? Vocês viram? Vocês viram né? Que eu fui na marcação certa E passa por dentro do jogador Aí é muito É muito Puts Ai Vem Bolão Difícil Acompanhar o jogo A gente vai acompanhar o jogo Live ao mesmo tempo A galera que tá aí que mandou os presentes Quem gosta de FIFA Quem gosta de jogo Quem gosta de... Se sair igual do Palmeiras Já sabe Pode... Bora Bolão Bolão Aí não tá impedido não Nego Rapaz Mas como que tem Vamos na live no jogo do Palmeiras Valeu Yasmin Valeu É nóis E tá jogando o FIFA não? FIFA 23 Feito 23 Feito 23 Feito 23 E aí E aí E aí 1 a 0 Palmeiras Sentida aqui Bora E aí Não Aí Foi mal Agora eu brinquei com a cara da sociedade Aí é golaço Aí é declínio E aí Meu Deus O homem voltou A máquina mortífera Só os íntimos entende essa Isso Hoje eu tô com a marcação daquele jeito Anote Boca Júnior campeão da Libertadores Botafogo Pipoca Valeu cara Deve que você siga a gente aí Curta a live E mande a pelota Eu tenho o direito de escolher quem vai ser campeão Ih Mas nós somos palmeirense cara Nós não desistimos nunca Mancha verde filho Boa garotinho Jogou Não faz isso não Não mata nem o coração não Que pelota viu Que pelota Olha a gente chegando na entrada da área viu Ah Ave Maria do céu Toquei Eu toquei mano Jura você que eu toquei velho Que pelota Tô péssimo hoje mano Vem 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 União Palmeira mais Flamengo União Palmolengo Quitou o cara Quitou Vai vitória Vai vir mais uma Ouro raro Ouro raro não Ouro comum Mais uma transferência União Palmeira mais Flamengo União Palmolengo Palmolengo é bô Você não conhece essa união né Palmolengo Anote Bocajúnio campeão Ele tem direito a transferência Tamo esperando a sua resposta ai Você que é palmeirense Ela não é palmeirense não Não é palmeirense É sim pô Será? Tu não é palmeirense Yasmin? É não É sim pô Ela falou que isso só era pra deitar os argentinos A galera ta querendo que É claro que ela é palmeirense ela falou Então ta doido Ta doido Mano já levou o cartão amarelo Ela falou Savic Savic Um bom zagueiro Mas vai Pra escolha de vocês Ta precisando de zagueiro Então vamos trazer Eu também acho Então vamos trazer ele ai Savic Eu também acho que a gente ta precisando de zagueiro Então a segunda E aquele atacante lá é bom véi Qual Aquele lá o 70 Eu acho que ó É melhor trocar O nosso Deixa eu ver Finalização Pra que você vai querer finalização em um zagueiro? Quem é melhor desses dois aqui? O Costa obviamente Ah onde? Olha o Costa Ritmo 48 Ah Mudou muita coisa de Johan É porque o outro tem 68 Tem algum playstyle nele? E tem não Não tem playstyle E Johan tem playstyle Então sai Costa E entra Savic E ai sai um do bronze E esse E ai Granat Muito obrigado Granat Jogou quantas partidas? 28 partidas Se despedindo Aposentando do time aí Granat O time bronze E indo embora do clube E indo embora também Brett Brunes Ai bora meu Palmeiras Jogou quantas partidas? Tô aqui na contenção Deu bom Deu bom Não Vai nele Vai nele Ah meu goleiro A gente marca certo velho E se acontece um negócio desse pelo amor de Deus Nesses momentos de tristeza Nesses momentos de tristeza eu lembro da final de Champions 2005 Liverpool vs Mila O gol Saiu no contra ataque rápido do Boca Mas o Palmeiras ta com mais posse de bola Por que adianta posse de bola e não ganhar? E ganhar Eu confio muito no meu Palmeiras Juro pra você Eu confio muito no meu Palmeiras Juro pra você Essa partida aqui Essa partida aqui Como é que ta o jogo aí? Como é que ta o jogo? Cara chato esse aqui Quem ta jogando hein? Vai pra você A gente precisa de um cara como o Vard Outro Vard não faz nada até agora Ah mas Vard tem um bom skill Entre o atacante Buteufe aí eu preferia Buteufe É mesmo? Oxê Fazia gol Oxê tomamos galera Tomamos Se posso definir se placar A barca do Pepe Guardião Teria 40 champs E 100 né? É Exatamente O Vard é muito demais Gente olha seríssimo Eu prefiro meu atacante Bronze Bouterofe Bronze Do que Vard Pior contratação Que Golaço Que golaço Que golaço Aí sim pô Palmeiras vai fazer um desse aí ó Palmeiras vai fazer um desse aí Deste osso Deste osso Tomarem Aí ó a camisa Viramos hein galera Viramos Vai começar o segundo tempo Yazzini falou aí Valeu isso Valeu Dois a um aqui pra gente galera E o Palmeiras vai fazer o mesmo Boa moleque Ó Tu viu tocando não viu? Eu vi Rapaz Os cara é lento demais gente Opa aí gente Tu é doido Aí só dá o cara aí agora ó Só dá o cara ó Tá Também não vou não vou Não vou Vou ficar com a bola aqui pra mim só pra mim Sooo pa noooois Vem Toga em mim logo Toga em mim logo Toga em mim logo Que ele vai pegar lá na casa dos inferno Aeee mais uma transferência Você vai ver que tá meu fraquinho Não É isso que eu tô dizendo Pra botar na minha direita Eu gosto E ele é melhor do que grifo no hit Mas vamos botar grifo Ele joga como o que também Ele joga como ME e PE Não tem outra Mas pelo menos Gente, ele tem o plus, né O playstyle Joga como SA, PE Mas não joga como MD Porque poderia entrar no local Mas a condução dele é boa O passe dele é bom A finalização dele é boa Então tá perfeito Tá não, mano Não tô assistindo isso Puuu Goleiro veado Desculpa as crianças que estão em casa Pode jogar, menino Se concentra, o Palmeira vai fazer algo diferente Eu não tô impedindo, tô não? Tá não, tá não Bora, se concentra aí, velho Na moral, pra ver se a gente pegou esse ponto de controle lá É mesmo, né? Ah, é, pô Ó, mano, vou tentar dar uma segurada E sabia que eu passei a vinha aqui Caprichou 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 Jesus Cristo Me dá de paz Passando na ponta Vai! Desiste não Ó, toma Eu entendi ele Ó, meu Deus O cara é muito lento, mano Que cara desgraçado, velho Joga o corpo Joga o corpo, merda É muito roubado É muito roubado, mano Os nossos jogadores não tem Savic é ruim demais, velho Não marca Não marca nada, velho Não, mano Ah, já tô sem Ópa aí Vai Desgraça Porra 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 Ó Ó Não 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 Ali Eu tava passando lá em cima, né? Você viu Ah Ah, galera Desculpa aí pelo xingamento Não quer isso não, mas É duas coisas apertando nossa mente Ah, mano, amanhã Esquece a bola aí, mano Eu já esqueci, mano Faz tempo Pra você perceber, meu Só tô aqui na contenção Deu Deu merda E bolão É isso, né? É, o cara aí jogou bem Não tem nem o que chorar aqui, né? É isso Toda hora Vai e volta Não, relaxa É isso Mas a gente não sabe se... Não, não Daqui a pouco Não, Yasmin Que nada É isso aí mesmo É porque você não viu os primeiros episódios, meu Oxe Sabe Tipo o que a gente tinha em mão antes É porque agora Pra o que a gente tinha ali O... aquele Ai Na vida real ele tá bom, é verdade Mas aqui ele não... É porque o FIFA é o quê? Se o jogador tiver ritmo bom Ele é bom Tá entendendo? Se você consegue entender isso do FIFA É complicado Entendeu? Mas sempre fica aí na live Porque aí se a gente precisar de uma escolha Você escolhe de novo Não tem problema nenhum Ai, gente Tá difícil É o jogador Oi, é o p... Ai, vai marcar pênalti Um negócio desse aí Pela dor Não, foi não, foi não Ah, aí é demais Mesmo assim não foi falta não É mesmo Gente, como que tá o jogo do Palmeiras aí Pra eu tentar me aliviar um pouco Duas defesas, ó Tá funcionando o negócio? Olha eu Ai galera, olha... Ei Tem o que? A gente vai despascar E o cara corre pra caralho Eu não consigo pegar a bola de volta Ai Mano, cara É, tá funcionando o jogo É, galera Tá como o jogo aí? Tá com o jogo aí, Free State E o poder do Boca fez duas defesaças, velho O Boca é muito... E o Boca é muito... Vamos lá E aí, Mr. Pingoludo? Como é que tá aí? É isso, gente. Essa pelota foi boa, hein. É o que é ofensivo, né? Não, pô, é o primeiro tempo. É, não, tá ligado. Gente, sem ideia, não trola, não se fogou ou não. Se fogou do Bocafala, né? Que aí tudo já tá tenso. Mr. Pingoludo, dá o reje. Pô, 1 a 0 ainda. É, gente. O Palmeiras, se tivesse ganhando, vocês iam ver uma coisa contagiante aqui, velho. Eu sabia, agora era pra... Também ele vai me dar 30 reais, mano. Eu que não fosse esperto. Calma. Ele tá querendo correr atrás da bola e não adianta. Aí. Não marca, não. Nossa zaga... Não vai, não vai. Não vai, não vai. De jeito de maneira. Pior que a gente tá jogando, sabe? Não, não tá jogando bem, não. Não, eu acho que a gente tá jogando pelo certo. Na questão do... Pô, mano, eu tô falando. Faz o pivô. Tô aqui esperando o pivôzão. Tu não faz, velho. Quer correr com a bola sabendo que não vai conseguir. Ih, não vai. Infeliz. Gol! 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 Ai, ali. Não brinca não, velho. É gol! Tuba! Tuba! Vai! Filha da puta! Vai! Filha da puta! Pega aí, pô! 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 Prodígio, estamos na oitava divisão. Oitava divisão contra o Palmeiras. Tu é, tu é de Portugal, é? Tu é de Portugal, é? Vai do Brasil. Gol do Palmeiras, desculpa aí, gente da live. Bora! É pra virar! É pra virar! Deixa eu mandar um áudio pra aquele vinhado! Manda um áudio pra aquele vinhado! Manda um áudio pra esse vinhado! Chupa, vinhado! Pega aí, pega aí! Pega aí! Tem muito jogo aí, pô! Padrão, vagabundo! Vai pra um cúdo você também! Essa câmera aí tá trocada, bicho, toda hora! A gente não tem mais! Agora a gente vai ter que jogar nessa câmera! Por que fica trocando assim, mano? É porque é uma vagabundagem! Olha a câmera, gente, como fica! Isso atrapalha, pô! Isso atrapalha! Bora aprender! Vai, 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 vai! Oxe! O Palmeiras fez o gol, velho! Tu acredita nisso? Palmeiras, na moral, eu tô explodindo de felicidade! Eu tô explodindo de felicidade! Palmeiras vai ser campeão, viu? Palmeiras! Amor! Tá maluco! Ai, velho! Eu tô muito... Feliz! Feliz, 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 feliz! Meu goleiro! É meu goleiro! Ei! Ah, não, velho! Ah, não, velho! Fogou! 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 Minhas costas despesou, mano! Minhas costas despesou! Hum, viado! Ah! Jogo lá! Tomamos! Tomamos! Palmeiras faz mais um aí! Yasmin, como é que tá a situação, Yasmin? Como é que tá a situação? Como é que tá a situação? Como é que tá a situação aí do jogo do Palmeiras? Fala pra nós aí! Pelo amor de Deus! Esse bicho é tão ruim! É tão ruim! Que ele só tá ganhando de 2 a 0! Oi! Vai! Merece o gol! Merece o gol! Ah, é ladrão! É ladrão! Vai! Joga sozinho! Pegou o controle aqui, ó! Peraí, 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 porra! Pegou o controle aqui pra ele jogar! Vai! Faça a jogada sozinho aí agora! Que eu não vou pegar não agora também! Pfff! E minha bola sobra pro inferno! Pfff! 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 Você disse que era pra fechar a noite, mas o que? Vai ou não? Ah, jogo infeliz, viu? Ave Maria, viu, velho? Ah, vai tomar no rabo, viu, velho? Ah, é brincadeira, velho. Hoje não rendeu nada, nada, nada. Sabe o que é nada? Vai todo, velho. Não rendeu nada. Não rendeu nada. Ah! Ah, toma no rabo. É, gente, ele é tomando um tom, velho. Vai lá. Golaço. Golaço, golaço. Clipa aí. Clipa aí. Clipa aí, Gui. Clipa lá. Clipa. Esse foi golaço. Pelo menos um golaço não. Agora Bardinho é ruim. Bardinho é ruim. Ô, Gui, clipa aí pra nós. Esse golaço. Tem que fazer uma final já. Que bolão. Faz um, nego. Tá com praga hoje. Faz um volto. Pois é. Tem que fazer de bola? Já não tá vendo? Ah, é. Obrigada. Oi, filho da puta. Vamos aí. A marcação dele. Vem, vem, vem. Nossa. É nossa? Ah. É, galera. A galera que ficou na live aí, obrigado pela presença. Valeu, gente. A galera no TikTok, Gui, Yasmin, Kelme aí, a galera, João, todo mundo. Amanhã tem live aí, ninguém vai ver o conteúdo, vai trazer amanhã aí pra vocês. Hoje não rendeu nada, hoje foi péssimo. Mas tamo junto, Gui. É, só conseguimos colocar hoje, só tivemos duas vitórias hoje. Duas vitórias, foi. Porque tinha Vard de ontem, então entrou aí Grifo e entrou... Mas é isso, sempre no início, sempre assim quando a gente começa a trocar, sabia? É. Depois que a gente vai se acostumando com a galera. Tamo junto aí, valeu. Ai, tô cansado, gente. Real, real. Um abraço pra vocês, beijo, tchau, fui. Valeu, Yasmin.